Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus fala sobre fazer a vontade do Pai. E aqui nós temos algo essencial para a nossa vida, Porque fazer a vontade do Pai é justamente aquilo para o qual nós fomos criados. Por isso que, para que possamos fazer a vontade do Pai, precisamos de três coisas essenciais para a nossa vida. A primeira dela é a escuta da voz de Deus. E essa escuta se dá pela vida de oração. Por isso que, precisamos aprender a dar tempo de qualidade a Deus, para que nesse diálogo de intimidade, possamos escutar a voz. Possamos, verdadeiramente, aprender a discernir sobre essas vozes que nos falam. Essas vozes que, muitas vezes, tentam nos tirar daquilo que é o verdadeiro caminho. Mas, ouvir a voz que realmente quer nos conduzir. Aquele que é o caminho, o meio para se alcançar o Pai. Por isso que, a primeira coisa que nós precisamos é justamente isso. Escutar. Escutar através da oração. A segunda coisa é o conhecimento do Filho. Porque o Pai envia o Seu Filho a esta terra. Para que Ele possa ser uma verdadeira manifestação da Sua vontade. Por isso, Jesus diz que não veio fazer a Sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Assim, nós precisamos aprender a crer. E se abrir a essa verdade de fé. Para que nós possamos acolher o Filho de Deus. Porque somente no Filho de Deus nós teremos a perfeita expressão da vontade do Pai do Céu. Por isso, para que nós possamos entender essa vontade, essa expressão da vontade do Pai do Céu que se manifesta no Filho. É necessário conhecer cada vez mais profundamente o Sagrado Evangelho. Porque quanto mais nós conhecemos o Sagrado Evangelho, quanto mais nós nos deparamos com a pessoa de Jesus Cristo. Mais nós vamos, cada vez mais, aprofundando a nossa convicção naquele que é a própria manifestação da vontade do Pai. Que é o próprio Cristo. O Filho de Deus. Assim, nós vemos o quanto é importante a meditação das Sagradas Escrituras. Porque nas Sagradas Escrituras nós temos a revelação divina. E essa revelação é aquela que vai nos conduzir. Nos conduzir a um verdadeiro caminho. Porque as Sagradas Escrituras nos levam até Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é o meio que nos faz alcançar o Pai do Céu. Porque Ele é o único mediador. Depois, nós temos a terceira forma de verdadeiramente adentrar nessa prática da vontade do Pai do Céu. Por isso que a terceira forma é estar unido à Igreja. Porque a Igreja é o corpo místico de Cristo. A Igreja foi fundada pelo próprio Cristo. E por isso que quanto mais nós estivermos unidos à Igreja, em sua doutrina, em sua verdadeira fé, mais nós conseguiremos colocar em prática a vontade de Deus. A vontade do Pai do Céu. Porque a Igreja é aquela que nos indica o verdadeiro caminho. Porque como o próprio Cristo quis fundar a Igreja e quis ali também escolher aqueles doze apóstolos para que fossem os depositários da verdade de fé, do seu ensinamento, da sua pessoa, somente unidos à Igreja, nós vamos verdadeiramente nos tornar-nos capazes de fazer a vontade do Pai do Céu. Por isso que, para estar unidos à Igreja, nós precisamos cada vez mais conhecer a tradição da Igreja. Por isso que é importante lermos os padres da Igreja, lermos os grandes santos dos primeiros séculos, porque eles nos auxiliam a purificar a nossa fé, purificar a nossa vontade, purificar a nossa consciência para que nós possamos cada vez mais nos unir ao próprio Cristo. E unindo-nos ao próprio Cristo, nós seremos conduzidos e movidos pelo mesmo Espírito que moveu Jesus Cristo sobre esta terra. Por isso que essas três coisas são três passos que nós precisamos dar a cada dia e nos esforçar para permanecer neles. O primeiro que é a escuta, que depende da vida de oração. O segundo é acolher Jesus Cristo como Senhor e Deus da nossa vida, que se dá através da leitura das Sagradas Escrituras. E a terceira forma é a união com a Igreja, porque quanto mais unidos à Igreja e conhecedores da sua doutrina, mais nós conseguiremos fazer e colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. Assim nós seremos mães e irmãos e irmãs de Jesus Cristo, ou seja, faremos parte da verdadeira família de Cristo, do Filho de Deus, que são aqueles que fazem a vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.